Olá pessoal, aqui quem fala é o Eduardo, sou responsável pela arte 2D e 3D, estamos aqui para apresentar o jogo Hard Eyes, feito em Unity. Esse é o quarto jogo desenvolvido por nós, e é uma continuação direta dos últimos games. Atualmente ele é totalmente autoral, exceto pelas músicas, que deixamos os créditos dos artistas no jogo e ao final desse vídeo. Você controlar a Ford, um caçador de recompensas que vive em busca de riqueza. Ele tem a ajuda de Zerda, sua amiga e pilota de nave, que auxilia em busca de objetos valiosos pela galáxia. Após sua última aventura, Ford descobre que sua nave foi invadida e roubar um cristal conhecido como Vultec, que é essencial para o funcionamento da mesma. Zerda descobre a localização aproximada de onde está o cristal e Ford é responsável por recuperá-lo. E seu objetivo como Ford é recuperar as três partes do cristal Vultec e retornar para sua nave em segurança. Esse jogo é uma plataforma de 3D de aventura, inspirando em Mario Sunshine, Crash Bandicoot, A Hat in Time e Sonic Forces. Olá pessoal, eu sou o Lucas, designer de cenário e artista 3D do game Hard Eyes. No game, Ford, o nosso protagonista, terá que passar por quatro áreas. A cidade, a floresta, os icebergs e os pilares de gelo. Para isso, você pode utilizar as habilidades de pulo duplo e jetpack do Ford, além de também poder andar agachado. Ao decorrer do mapa, você deve encontrar algumas estruturas que são conhecidas como VP System. Elas servem para recuperar a vida, como ponto de checkpoint, compra de habilidades e escolher skins e acessórios, que falaremos já já. A área da cidade é o primeiro lugar que Ford se encontrará. Nela são encontradas as primeiras gears, que servem para comparar habilidades quando se tem uma certa quantia. Usando o seu jetpack, Ford consegue atravessar áreas maiores pelo ar, porém a energia decai com o tempo. Para recuperá-la, o jogador pode manter a tecla R pressionada até a barra de energia estiver completa, ou pressionar no momento certo ao aterrissar, para assim recuperar 50% do que foi gasto durante o voo. Já na floresta, é preciso ficar atento para saber onde ir e utilizar muito bem as suas habilidades de pulo. Nela, há plantas que saem da árvore central, mas tome cuidado, pois algumas delas soltam veneno periodicamente. Há também os granaders, pinguins, que por algum motivo voam e também têm um temperamento um tanto explosivo com forasteiros. Nos icebergs, o uso do jetpack é essencial para chegar a áreas mais distantes. Os principais habitantes daqui são os spikes, inimigos espinhosos, que são extremamente territoriais. Evite ficar no meio deles, e não se esqueça das plataformas escorregadias. Alguns icebergs escorregam mais que outros, por isso tome cuidado ao enfrentar esses inimigos. Olá, eu sou o Bruno, programador principal. Outro desafio do Ford, onde ele terá que utilizar toda a sua habilidade adquirida ao longo de sua jornada, são os pilares de gelo. Para concluir esse desafio, será preciso ter pulos precisos, voos calculados com o jetpack, fugir de spikes e desviar de explosões de granaders. Tudo isso com um adicional, as plataformas falsas. Elas são pilares que estão sofrendo distorção por causa da energia do cristal Vutec, que se encontra no pico da montanha central. Há também páginas que contêm uma magia tecnológica. Ao coletá-las, Ford é teletransportado para uma fase bônus que se passa em uma realidade alternativa, onde é preciso utilizar toda a sua habilidade e um pouco mais para completá-las. Ao coletar a verdadeira página no final de cada uma dessas fases, Ford retorna para a realidade principal, ganhando uma skin e um acessório que são desbloqueados eletoramente. Por falar nisso, existem 4 skins e 4 acessórios a 4 páginas por todo o mapa, então explore o bem para encontrá-los. Nós pretendemos através de financiamento coletivo com o Kickstarter, com o mesmo Patreon, a continuidade com o projeto, para podermos focar 100% do nosso tempo em produzir o jogo completo. dando acesso antecipado para contribuidores e, quando finalizado, lançar o jogo de forma paga em uma plataforma digital para PCs, como Steam, Epic Games ou Origin. No momento estaremos disponibilizando uma versão gratuita na nossa página da GameJolt, feito para o projeto Smaug da Fatech Carapicuiba. O pessoal do 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 Amém.